Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, energia da manhã sã, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da manhã sã na sua vida, o nosso tema é isso vai acontecer em sete dias na sua vida, vou revelar para você o que vai acontecer em sete dias na sua vida, lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, então adapte a sua realidade, tem gente que não entende, é uma consulta geral, tá pessoal, por isso que eu passo aqui a minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, meu whatsapp é o 2198-655-6776, é o único canal que você vai ser respondido ou respondida no mesmo dia, tá, basta você fazer contato no horário, né, que é de nove horas às dezessete horas de segunda sala, ok? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, você que define a forma, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos, tá, isso é muito legal, vou deixar aqui também um conselhinho do Tarot do Amor, para completar essa tiragem maravilhosa, bom, espero que você já tenha feito a sua escolha, opção número 1, cristal vermelho, opção número 2, o cristal verde, se você não conseguiu fazer a sua escolha, você deu uma pausa no vídeo, tá, vamos dar início aqui, para você que escolheu o cristal vermelho, isso vai acontecer em sete dias na sua vida, bom, vamos lá, primeira situação que vai acontecer em sete dias na sua vida aqui, é o seguinte, vamos primeiro falar do seu lado financeiro, tá pessoal, primeiro vamos falar do lado da finança, e depois vamos falar do lado amoroso, e depois vamos falar, deixar as cartas revelarem, primeiro do lado financeiro, o que vai acontecer em sete dias no seu financeiro, temos um valete de ouro, o valete de ouro fala o seguinte, notícias chegando para você, aonde você vai ter estabilidade, ou seja, se você que fez, ou está aguardando, algum tipo de resposta, ou você fez uma entrevista, você distribuiu currículo, ou fez sociedade, não importa, você vai ter algum tipo de resposta em até sete dias, resposta é essa que vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer felicidade, tá, e vai ser uma oportunidade muito boa que está chegando, é algo que você vem desejando muito, você está esperando essa mensagem, essa notícia, esse encontro de negócio, ou essa é a resposta de emprego, e vejo isso acontecendo em até sete dias, tá, eu vejo rapidez nessa situação, uma comunicação acontecendo, e te trazendo bastante orgulho, bastante alegria, bastante felicidade, tá, para muitos de vocês, é a resposta de um emprego, tá, aonde vai fazer você realmente entrar numa sintonia astral, uma alegria imensa, tá, eu vejo você se curando dos obstáculos através dessa notícia, você conseguindo aí uma estabilidade, você conseguindo uma felicidade, e isso te fazendo muito bem, tá, isso vai trazer mais compreensão das coisas, e eu vejo tudo começando a ficar melhor depois dessa notícia na área profissional, tá, financia profissional, que você vai receber aí, que vai te fazer muito bem, em até sete dias, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, vão ser surpreendido ou surpreendida, tá, com essa novidade aí na sua área financeira, na área do emprego, então desde já, já agradeço a Mãe Ação, que a Mãe Ação age com bastante rapidez. Vamos agora para o seu lado amoroso, em até sete dias, no amor, o que vai acontecer? Temos um 6 de ouros, o que o 6 de ouros fala na área do amor para você? O 6 de ouros, ele vem falando que você está com atração física em alguém, tá, você está gostando de alguém, ou você está desejando muito alguém, e esse alguém também está te desejando, o seu poder de sedução está em alta, eu vejo o seu poder de sedução realmente muito forte, e está mexendo assim com os desejos e vontades dessa pessoa, essa pessoa vai te corresponder, vejo muita química acontecendo, eu vejo vocês tendo algum tipo de encontro nesses sete dias aí, e eu vejo que esse ser humano, em alguns casos, parece que não tem nem interesse em você, não demonstra, só que tem muito interesse, seu poder de sedução está em alta, e em sete dias você vai ter uma grande surpresa na sua área amorosa referente a essa pessoa. Aí você fala para mim, mas Igor, eu não estou interessado em ninguém, tal, perfeito, então, agora é para você, seu poder de sedução está em alta, vai aparecer alguém te desejando, te querendo, se abrindo para você, em até sete dias, e para você que quer alguém do passado, vem uma reconciliação para você em até sete dias, o dois de espadas é uma carta que fala que essa pessoa está muito no mental, é o ser humano que sabe que tem que fazer escolhas, e está escolhendo vir atrás de você, é uma abertura de caminhos que estavam travadas acontecendo, tá? Fato é que, para você que quer novo amor, está muito positivo, seu poder de sedução está em alta, e para você que quer uma reconciliação, realmente, seu poder de sedução também está em alta, a ponto de mexer com a pessoa que você deseja, com a pessoa que você gostaria de ter essa reconciliação. Fato é que, nos próximos sete dias, para você que quer uma reconciliação, uma pessoa que está afastada, volta para a sua vida, tá? Volta e volta querendo renovar as coisas e deixar os problemas para trás. E para você que quer um novo amor, eu vejo uma pessoa que se separou, se afastou, ou está solteira, ou solteira já há um tempo, dando uma oportunidade para vocês se relacionarem, porque tem muita atração física aqui, tem muito desejo e muita vontade. Qual o recado do Tarot do Amor aqui? Ó, aquele ou aquela que você pensa ainda não te esqueceu, olha que legal. Isso serve para quem quer o amor do passado, ou para quem quer alguém novo que está conhecendo. Essa pessoa não te esquece, assim como você também não esquece essa pessoa. Tá positivo o lado amoroso também, mãe Ansan vem falando, hein? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar aí. E agora vamos deixar aqui as cartas no terceiro tema, revelar para você o que elas querem falar. O que a espiritualidade quer te dizer. Falamos do financeiro e do amor e agora vem a revelação da mãe Ansan para a sua vida. Três de paus. O que o três de paus quer te dizer como revelação da mãe Ansan? Ansan, renovação na sua vida. A mãe Ansan vem trazendo para você a palavra renovação. Renovação quer dizer o quê? Você renovando o seu estado de espírito, você renovando a sua vida financeira, você renovando a sua vida amorosa, você se renovando, você tendo um novo ciclo aonde você está pronta ou pronto para conseguir os seus objetivos, tá? Parece que você agora sabe realmente o que você quer. Eu vejo, através da mãe Ansan, você conseguindo muito sucesso depois de uma conversa. Pode ser depois de uma entrevista de emprego, depois de uma conversa com a pessoa amada. Fato é que você vai ter uma conversa que vai te trazer inícios. Inícios de trabalho, início de oportunidade, início de amor. O ar de paus fala de inícios, fala de inícios amorosos, mas como é o mais, fala também de início, de desejo. Início de desejo por aquilo que você tanto quer. Pode ser no financeiro, no amor, não importa. Você vai ter sim inícios, tá? Falando mais da área do amor, logicamente, você que quer essa reconciliação, você vai ter o início com uma pessoa que longe de você tudo deu errado. Se a pessoa está carregando o mundo nas costas, se a pessoa não está bem, sua energia faz muita falta, se a pessoa te largou, se deu mal. E para você que quer um novo amor, aqui fala que alguém que terminou uma relação está vindo, te dá uma oportunidade, tá? Se a pessoa está vindo e quer você na vida dele e na vida dela. E aqui fala de inícios também, na área financeira, na área do trabalho. Fato é o seguinte, se eu fosse você, nesse momento, eu estaria agradecendo a Mãe Açã por estar trabalhando a meu favor. E a Mãe Açã está trazendo para você a abertura de caminhos amorosos, financeiros e também na área da saúde, saúde boa. Aqui é início, reinício, oportunidade. Mãe Açã fala que você está com mais maturidade, que você está mais sábia e mais sábio. E isso é muito bom. Se você gostou, coloque três vezes o número sete. A palavra ativar ativa a energia da poderosa Mãe Açã na sua vida. Eu a amo, Mãe Açã. Salve a sua força. E parê, oiá. Bom, pessoal, lembrando a vocês da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá? Essa resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de áudio ou ligação de vídeo. E também temos a consulta completa, tá? Promoção de consulta completa. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pra você que escolheu o cristal verde, isso vai acontecer em sete dias com três temas. Vamos ver? Primeiro tema, tá? É a área financeira, área de negócio, né? Financeira, emprego, trabalho, suas finanças. A segunda é a área do amor. Vou até deixar o coraçãozinho aqui. E a terceira é a revelação da manhã sã pra você. Gostou? Aqui tem tudo. Então já sabe, né? Vamos dar início pra você que escolheu aqui o cristal da cor verde. Vamos lá, manhã sã? Compartilha esse vídeo e se inscreva, não esquece. Na área do trabalho, na área da finança, dez de ouros, valete de espadas e quatro de espadas. O que isso quer dizer assim, não é, Igor? Bom, dez de ouros é uma carta que simplesmente ela fala que na sua área financeira, na área do trabalho, você vai ter uma concretização. Olha que palavra maravilhosa. Concretização. Você vai ter uma realização na área financeira, na área do trabalho. Algo que você quer muito. Se você, meu amigo ou minha amiga, não está nesse momento trabalhando, você vai conseguir um trabalho. Simplesmente é isso. Se você não está tão bem financeiramente, vem melhoras financeiras. O dez de ouros fala de uma concretização que você vai ter que vai te trazer estabilidade máxima, tá? Chance de um novo emprego, chance de trocar de emprego, chance de ser chamado ou chamada para um concurso, chance de você ter um compromisso sério, um trabalho. Gente, é maravilhoso. A mãe ançã está dizendo pra você simplesmente que agora você vai ter a realização. você vai ter o que você deseja. Chegou o momento de você, a espiritualidade está colocando um ponto final no ciclo ruim da sua vida, na sua insegurança, nas suas dúvidas, tá? Você teve paciência, você lutou, não ficou parado, nem parada, e agora você está sendo presenteado ou presenteada pela espiritualidade através da mãe ançã que está trazendo essa mensagem pra você. O Paz de Espadas fala pra você não se envolver em problemas de mais ninguém, tá? Nesse momento que você passou por esse desafio, você pôde ver quem é seu amigo, quem é a sua amiga, quem estava do seu lado. Que é nas horas difíceis que a gente descobre quem é quem. Então a mãe ançã agora está falando pra você pensar mais em você, não se envolver em fofoca, não reclamar da vida, evitar brigar, evitar fazer cobrança. Agir sempre com honestidade, que agora a sua vida financeira, sua vida material vai andar, desde que você faça o que a mãe ançã está te pedindo, tá? Chegou o momento de você acordar e acreditar. Não se envolva em briga de ninguém, é só isso que a mãe ançã pede pra você. Não tenha receio de arriscar. A mãe ançã fala que você vai arriscar e você vai ser abençoada ou abençoado. Que bonito, hein? Epa, rei minha mãe, salve, que lindo isso aqui, gente. Ou seja, sua área financeira vai ter movimentação. Vamos agora pra aquela área que não tem como, a área do coração. É uma área que a gente não domina, né? Se a gente mandasse no coração, não arrearia tanto, né? Pra você que escolheu a opção verde, a área do amor, a mãe ançã vai falar com você agora. O sete de espadas, o que que o sete de espadas fala? O sete de espadas está falando que uma pessoa está planejando, hoje, essa pessoa está planejando vir atrás de você. Se a pessoa está com mais compreensão das coisas, está com as ideias mais equilibradas, está com mais clareza do que quer e do que sente, do que sabe. E a mãe ançã manda te dizer que você vai ter uma vitória parcial em relação a uma pessoa. O que que isso quer dizer? Pra você que quer alguém que não te queria, alguém que não estava nem aí pra você, pode ser ex-amor, pode ser um ficante, não importa. Essa pessoa hoje sente a sua falta, sabe a falta que você faz, e está decidido, decidida vir atrás de você, tá? E você vai ter algum tipo de vitória em relação a essa pessoa. Essa pessoa vem comer na sua mão, falou que não te queria, falou que não queria saber de você, não é? Vem atrás de você. O nove de copas fala o quê? Depois eu vou falar pra quem quer novo amor, fica no vídeo. O nove de copas fala de um encontro íntimo que você vai ter, que vai ser um sonho, vai ser da forma que você vem imaginando, da forma que você vem querendo. Vai te trazer uma satisfação amorosa tão grande, tão grande, que você vai se sentir amado ou amada. Você vai estar celebrando muito, muito, com muita felicidade, essa harmonia que você vai ter com essa pessoa, que você vai ter esse encontro. Vai te fazer muito bem, tá? Porém, amanhã são fala, só pra você não se entregar muito. Sempre agir com equilíbrio. Você erra nas suas relações? Que você se dá demais. É sempre você que gosta, é sempre você que fica atrás, é sempre você que faz cobrança, então para com isso. Amanhã são fala pra você ser mais segura, mais seguro, que tudo que é seu vem na sua mão. Você não nasceu pra ficar escolhendo. Amanhã são fala que você nasceu pra ser escolhida ou escolhido, entendeu? Olha que beleza. Você é mais do que você imagina. Não tenha medo, tá? E pra você que quer um novo amor, quer uma nova pessoa aí, essa pessoa já te conhece, tá? Está planejando vir até você. Pode ser alguém que você anda conversando, pode ser alguém que você conhece, mas nunca teve nada, mas essa pessoa vem até você. Vocês vão sair, vai ter um encontro íntimo, tá? E depois desse encontro íntimo que vocês vão ter, as coisas vão melhorar bastante. Eu vejo essa pessoa decidindo, sim, a ter esse relacionamento com você, tá? Amanhã são está dizendo também que você vai ter o que você quer. Qual o recado do tarô do amor agora? Uma mente forte atrai o melhor pra você. O que eu estou falando? Você que escolheu o cristal verde, você não tem que ficar atrás de ninguém. Você tem que ter na tua mente que você é mais do que você imagina. Você nasceu pra ser escolhida, escolhido, ser desejada, ser desejado, entendeu? Então, para de mendigar atenção, para de mendigar amor, ok? Quem fica atrás dos outros nunca tem o valor merecido. E agora, o último tema que a Mãe Assam traz pra você aqui é a revelação da espiritualidade. O que que a espiritualidade quer falar com você? 5 de copas, 3 de espadas e 7 de copas. O que que isso quer dizer, cigano? Falo sim, deixe que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, hein? É chato, mas tem que pedir, tá, gente? O 5 de copas traz como revelação o que pra você? Bom, você estava arrependido ou arrependido por algo que você não fez ou deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Chegou a hora de você realmente esquecer o passado. Muitos de vocês não conseguem os objetivos porque ficam olhando muito pro passado. Gente, ó, passado. Virei. Acabou. Não adianta você ficar pensando no passado porque senão você vai ficar presa ou preso a uma situação que não vai te levar a lugar nenhum. Aprenda a viver o hoje. Você tem que viver o hoje. Esquece o que passou. Esquece. Fica relembrando coisas. Se você quer algo novo, você tem que abandonar o passado. O 3 de espadas fala o que pra gente? Você tem que ter mais clareza pra você saber fazer a sua escolha. Com isso você vai evitar conflito, vai evitar problemas e vai facilitar a espiritualidade te dar aquilo que você tanto quer. Você que tá vendo esse vídeo, você não tem desejo de conquistar alguma coisa? Ou é um novo amor, ou é uma família, ou viver bem com a pessoa que você está. Então esqueça o passado, esqueça as brigas, os problemas. Pare de inventar problema. Ó, equilibra a sua vida. Você faz as suas escolhas. E a revelação do 7 de copas fala o seguinte, se você fizer o que o cigano tá pedindo, muitas opções vão vir na sua vida. Opções amorosas, opções financeiras, oportunidades de trabalho, vem a sua família, ou você vai manter a sua família. Você tem que saber fazer as suas escolhas. E o que a Mãe Ansan está te propondo a fazer é escolher viver o hoje. Viva o hoje daqui pra frente. Seja melhor hoje. Não importa se você foi uma pessoa horrível no passado. Contanto que você tenha consciência que você tem que melhorar hoje, acabou. O que vale é o que tá no seu coração. Melhora. Não se crucifix. Não fique se lamentando. Apenas viva o hoje. E tenta viver da melhor forma possível. Se você gostou, deixa aí três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Ansan na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Eu desejo de verdade que a Mãe Ansan leve pra sua vida prosperidade, amor e saúde e sabedoria. Só isso. Em troca, você pode compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Beijo no coração de todos. Todos os dias tem vídeo aqui no canal e gratidão.